Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Hoje a gente aprovou aqui o projeto da LDO. Eu até poupei da minha fala, tendo em vista que na semana passada eu já tecia alguns comentários. Não deixa de ser uma peça importante, um projeto da lei de diretrizes orçamentárias, que na verdade dão norte, é como se fosse mais ou menos um planejamento de ações que o governo precisa apresentar para a sociedade para que seja construída daqui para frente. A Lucimar falou bem disso, que é a LOA, que é a lei de orçamento. Essa sim, na minha opinião, ela precisa ser muito bem trabalhada, tendo em vista um cenário muito desfavorável para o próximo ano. Mas enfim, eu falei aqui hoje de um assunto e agora eu vou aproveitar que eu tenho um tempo maior para poder até explicar para as pessoas o meu questionamento com relação ao gasto com propaganda nesse atual momento. E deixar claro que em nenhum momento eu estou aqui fazendo qualquer tipo de acusação de ilegalidade com relação a gasto com propaganda. A propaganda é um dispositivo que os governos, inclusive a Câmara também tem, de fazer uma prestação de contas. Ela precisa dar publicidade dos atos do poder público. Então, é um instrumento não de político, mas um instrumento de governo. Isso está na Constituição. E para isso é estabelecido, obviamente, uma parte do orçamento. Agora, a publicidade a qual a gente se refere não trata de fazer propaganda do governo. Trata-se de você dar publicidade aos programas, aos projetos. Por exemplo, a saúde, ela tem vários programas, né? Combate à AIDS, combate à dengue. Agora, a gente está aí com essa nova pandemia, né? Que é o Covid. Os programas, por exemplo, de mamografia. Tem aí o Outubro Azul, o Setembro Rosa. Enfim, são N programas que gastam esse dinheiro em publicidade, né? Porque precisam informar a sociedade. Precisa informar a população. Então, nós não estamos criticando o dinheiro gasto em publicidade. A minha crítica, ela é específica para o atual momento. Eu, já estou arrependido, viu, Lucimar? Eu abri mão de uma verba de quase 700 mil reais, né? Que não é meu dinheiro, é da população. Que eram as emendas impositivas. Que era para fazer algum serviço, algumas pequenas obras nos bairros. Que é um direito de todos os três vereadores. Eu abri mão. Por conta do quê? Porque nós estamos passando por um problema onde a saúde é o foco. Eu sei que nem todos fizeram isso. E aí, acho que se deram melhor. Porque eu abro mão daquilo que eu poderia, vamos dizer, estar ajudando algumas partes da cidade, para ajudar a cidade como um todo. E aí, você vê uma propaganda, né? Numa emissora local, que a gente sabe que é caro, não é barato. E ali não está sendo feito, Lucimar, nenhum tipo de divulgação de ações do governo com relação, por exemplo, ao combate à Covid. Então, ali o que está sendo feito? Uma propaganda do atual governo. De uma obra que está... Eu vou chutar aqui. Não tem 5% realizado. Quer dizer, eu estou divulgando algo que ainda vai acontecer. Gente, eu preciso gastar dinheiro com isso. Ou então, que mandasse o informativo, né? Tem as placas, tem o Facebook, que é uma ferramenta hoje importante, que o prefeito, inclusive, usa muito. Nós não. Vamos colocar na vanguarda. Por quê? Porque lá, o povo vai ver que... Pô, é o último ano. Por que que não fez isso nas outras épocas? Não tinha obra. Agora, vai mostrar o que vai fazer? Espera fazer a obra primeiro. Vai depois divulgar. Então, eu não estou aqui acusando de ilegalidade. Eu acho que é uma questão... Não dá nem para usar a palavra moral, mas de bom senso, na minha opinião, né? Falta razoabilidade. Essa é a crítica que esse vereador faz. O momento não é propício para isso. É um direito? É. Mas nem tudo que está na lei eu preciso fazer, dependendo do certo momento. Então, a minha crítica é com relação a isso. Porque eu vi outras coisas. E eu fiz uma crítica aqui também há uns dias. Fiz um pedido de informação com relação à incubadora de empresas, que eu achei um absurdo. Para mim, sinceramente, um retrocesso que esse governo promoveu no seu último ano de governo, fechar a incubadora de empresas. Um instrumento, um equipamento importante no desenvolvimento econômico da cidade, alegando economia. Olha aqui, minha gente. O Luiz Flávio, inclusive, acompanhou também. O local lá era alugado por 20 mil reais. Com o problema da crise, era possível negociar e, inclusive, reduzir pela metade. Cobrar 10. Mas optaram por alugar um lugar aqui no Leicix, pagando 17 mil reais, dizendo que estavam economizando 3. Na verdade, está gastando 7, porque lá poderia ter saído por 10. É que não houve boa vontade de quem negociar. Por que escolheram aqui? Não sei, não é a mesma estrutura, não vai desenvolver o que a incubadora desenvolvia. Ali é um sistema de co-work. O que é isso? É um espaço onde muita gente monta ali seu local de conversas, de negociações. Depois o cara, quando chega no final da tarde, tem que recolher, guardar. Enfim, não tem nada a ver com a incubadora de empresas. Então, uma pena, um retrocesso para quem diz que ia promover desenvolvimento econômico na nossa cidade. E não tem economia nenhuma. Eu tenho feito outro pedido de informação, que é com relação aos contratos, aluguéis, principalmente de carros. O que o governo fez para poder reduzir isso, para economizar recursos? Nós estamos vivendo num momento excepcional, onde a gente espera o bom senso. Mas é o que a gente não está vendo. Portanto, minha gente, eu fico muito tranquilo aqui, para poder estar explicando isso para a população, para dizer para vocês que eu sempre fui contra um discurso, inclusive que foi usado, é sempre usado para quem quer entrar, que só se faz obras no último ano, que é ano de eleição, ou no segundo ano que também tem eleição. Não é verdade. O governo tem quatro anos para fazer as suas obras, tem para fazer seus serviços. E muitas vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Então, eu não vou entrar nessa discussão, dizer que o governo só está fazendo obra agora. Mas foi dito por esse pessoal que era contra isso, obras eleitoreiras. E agora a prática é a mesma. E o que é pior, está se vendendo como se estivesse transformando a cidade. Faltam seis meses para acabar esse governo. E eu falo o seguinte, eu não venho aqui para acusar quem é melhor ou que é pior. Quem tem que analisar isso é a sociedade, é a população. Mas precisa analisar com critérios e ter a verdadeira informação. Porque, confesso para você, que de todas essas obras que vão ser feitas, eu não tenho dúvida que são importantes para a cidade. Mas duvido que elas saiam da forma como deveriam sair e que, de fato, vão trazer algum benefício até o final desse ano. Se estão vendendo como obra executada, prestem muita atenção. As coisas estão muito devagar. E o pouco que está acontecendo, como eu disse, é porque o dinheiro chegou e estão aproveitando aí e fazendo as pessoas acreditar que a cidade está indo aí de vento em popa. E não está. Enfim, não quero me alongar muito, só quero dizer para vocês que até o último dia do nosso mandato nós vamos cumprir a nossa função, a nossa obrigação, enquanto fiscalizadores, enquanto denunciadores de coisas que a gente não concorda, que a gente acha que precisa ser melhorado, que acontece de uma forma equivocada. A gente estava olhando ali no portal de transparência hoje, vimos algumas coisas ali que a gente vai confirmar para ver se é isso mesmo. Dinheiro que veio para a saúde, para o tratamento do Covid. Parece que uma parte foi repassada para a JTU, enfim. A gente não quer fazer nenhum tipo de acusação liviana aqui sem antes ter certeza do que foi feito. E voltando à questão ainda da propaganda, a gente percebeu que no primeiro ano gastou-se relativamente pouco, nos dois anos aumentou um pouquinho e agora a gente precisa acompanhar. Mas essa brincadeira aí vai chegar a quase 8 milhões de reais. 8 milhões de reais em propaganda. Criticaram muito no passado e agora meio que repetem também a situação. Enfim, a sociedade tem que saber, isso que é importante. Julgamento ela tem que fazer. Nós não estamos aqui acusando de legalidade, de malversação do recurso, mas eu falo o seguinte, muitas vezes para administrar uma cidade tem que ter uma coisa chamada bom senso. e a gente tem que fazer aquilo que a gente diz que as pessoas não podem fazer. Porque é aquele ditado, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Está certo? Eu não sei se tem meus contatos aí. Não, não é? Nós somos no gabinete 3, nosso telefone é 3955-2205. Estamos lá de segunda a sexta, um pouco reduzido aí os assessores, mas podem nos procurar aí também pelo Messenger, pelo Facebook, o que a gente puder aí estar atendendo a população para dar esclarecimentos e, como se diz, prestar o serviço que é a nossa obrigação, nós estamos aí. Está certo? Gente, uma boa tarde a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada.